Poxa, não tenho esse Desenhos não precisam ficar muito... Desse jeito também nunca vou conseguir fazer minhas unhas Pois eu vou te ensinar a fazer tudo isso e é agora Oi, cara de boi E aí meus coquinhos, como é que vocês estão? Como vocês sabem, eu sempre fiz tutoriais de unhas decoradas Dos mais variados tipos de estilos aqui no canal E sempre tem aquela pessoa falando assim Eu não vou decorar porque eu não tenho esse material que precisa Hoje o seu problema acabou Porque assim, não será apenas o que você precisa para fazer uma unha decorada São coisinhas que vão facilitar você a fazer a sua própria unha em casa E é o seguinte A partir de hoje, em todos os vídeos, eu vou dar uma meta de curtidas para a gente atingir Calma que não vai ser uma meta, tipo, me dá um bilhão de curtida Não, vai ser coisa que eu tenho certeza que vocês podem fazer Porque vocês são foda Se todos os vídeos baterem a meta, no final do mês sempre terá uma live Nessa live a gente vai conversar E como a gente já está no meio do mês, né? Então, a gente já tem como, né? Os próximos vídeos eu vou estar valendo Inclusive esse vídeo aqui E a meta de curtida para esse vídeo aqui é 30 mil curtidas Eu sei que vocês conseguem Então, bora ir cheio de joinha aqui embaixo Para a nossa live no dia 31 Às 7 horas da noite Que vai ser no domingo Nessas lives vão rolar presentinhos para as leitoras E, em especial, nessa live Vai ter um presente para vocês Vocês não têm noção É um presente muito foda Muito foda Quando eu falo foda, eu falo foda mesmo Eu não vou contar Mas eu já adianto que é uma coisa que eu nunca vi nenhuma blogueira na vida fazendo isso Para vocês saberem o quanto eu amo vocês, entendeu? Comentem aqui embaixo o que vocês acham que é E aí, você ficou curiosa? Então já dá um monte de joinha nesse vídeo aqui, ó 30 mil joinhas é a meta desse vídeo aqui Então, bora, 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 bora Vamos lá, galera Um polichinelo no seu quadrado Polichinelo no seu quadrado Não, nada é isso E se você é novo ou nova por aqui também Se inscreve no canal Que eu tenho certeza que você vai gostar E vai ser muito bem-vindo a essa família Leona aqui, ó Beleza? Então, vamos nessa Vamos começar pela coisa que eu mais uso de todas no meu kit de unha decorada Você vai precisar de canetas Pode ser essas canetas normais Na verdade, devem ser essas canetas normais De plástico, dessas baratinhas Daí eu ganhei de algum hotel que eu fiquei aí Você vai precisar também de grampo de cabelo E alfinete para a gente fazer boleadores de vários tamanhos O alfinete tem que ser esse de bolinha E você encontra em loja de R$199 E é super baratinho E aí com cola quente Gente, cola quente é essencial Pode ser com super bonde Mas eu acho que não vai ficar tão firme assim Você vai colocar uma camada boa Para que fique para dentro da caneta E vai espetar o item que você vai usar para fazer a bolinha Olha só, estão vendo que a cola quente praticamente cobre toda essa parte que a gente precisa E aí fica bem firme Olha só, um bolhador pequeno Médio, na verdade Para fazer bolinhas médias E o bolhador grande Que é o do meu preferido Que eu acho que fica muito gracinha essas bolinhas assim E o menorzinho Olha lá, tinha que borrar a unha Essa é uma ideia bem legal Para você fazer aquelas fitinhas Que facilitam muito a vida da gente E vocês veem muito nos tutoriais do Instagram Você vai precisar de uma pasta E você vai cortar essa pasta no meio Fazendo uma folha só A outra você separa Que no próximo vídeo de kit de unha Nós vamos usar Então deixa ela guardadinha aí E você vai precisar também de fita adesiva Pode ser essas daí Podem ser a crepe O durex eu não recomendo tanto Porque ele gruda muito Então ele é capaz de tirar um tanto da unha Eu também não recomendo essa daí Eu coloquei porque fica mais bonitinha no vídeo Mas eu não recomendo que vocês usem ela Porque a qualidade é muito ruim Pelo menos da que eu comprei E ela transfere a cor da fita para a sua unha É uma bosta Então você vai colocar a fita Vai usar um molde para cortar do jeito que você quiser Você pode cortar em forma redonda Em forma triangular Mas aí eu estou mostrando como fazer uma francesinha Olha só, fica perfeito, não fica? E aí eu estou mostrando outras ideias para vocês E também estou mostrando como essa bosta dessa fita Transfere a cor para a unha Mas ó, tem várias opções O céu é o limite Essa é uma outra variação da fita Que eu estava mostrando na última vez Se você precisar de uma caixa de leite Ou um esmalte Pode ser da cor que você quiser Eu estou usando esse metalizado da Risqué E você vai passar uma boa camada Para ele ficar bem firme E você conseguir tirar com facilidade De esmalte Você vai passar na caixa de leite Vai esperar secar E aí você vai com o estilete cortar a fita certinhas Vai encaixar em cima da unha E aí com acetona Você tira o excesso dos cantos E passa uma base em cima Fica muito lindo E facilita muito a vida De quem quer ter aquelas faixinhas Aquelas fitinhas na unha E não consegue Essa é a dica mais fácil E mais interessante de hoje Você vai precisar de um desses pincéis de esmalte De um esmalte que já acabou Que você não usa mais Você vai limpar ele bem com acetona E você vai separar com o dedo a parte Que você quer que seja o seu pincel E vai cortar o resto É importante você separar com o dedo a parte Porque senão você vai acabar cortando mais do que devia E você pode fazer o pincel do tamanho que você quiser Por exemplo, esse aí Eu fiz ele mais grossinho Para fazer riscos mais grossos Mas esse aí eu separei menos fiozinhos E virou um pincel mais fino Para precisão Olha só que legal É super fácil É só você encostar E arrastar até a ponta Essa fita não é nem uma receita Porque você vai usar um material só Eu estou usando cola para EVA Porque eu achei interessante Porque ela não gruda no dedo Então é bem fácil de retirar Vocês que acompanham meus tutoriais de unha Sabem que eu já fiz um milhão de testes Com vários tipos de cola Para ver qual dava mais certo E essa para mim funcionou super Sem falar que ela custa só 3 reais Na loja de R$199 E também em papelaria E aí é só você passar certinho Em volta dos dedos Quanto mais certinho você passar Mais certinho vai ficar seu esmalte E depois você espera secar E passa o seu esmalte Como de costume Borrando Fazendo aquela porqueira E antes que o esmalte seque Você pega uma pinça E arranca toda a cola Gente, não é muito fácil isso Não é muito mal na roda Não tem desculpa para vocês Não pintarem a unha agora, hein É isso aí Tchau 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 Tchau